E aí galera, voltando! Tem um trevo aqui de Caeiras Antigamente aqui você tinha que entrar na direita Para o seu vídeo Agora eles fizeram esse viaduto Agora facilitou muito o pessoal que mora aqui Aqui em Caeiras Vai para Santa Rocha A sua direita é do vídeo aqui Antigamente tinha que fazer aqui E aqui na tarde Era morada de pique, era maior trânsito galera Agora melhorou bastante aqui A pintura de Caeiras aí está de parabéns Diminuiu pra caramba O tempo que você tem Um abraço galera da média Um abraço galera que a média é uma pessoa humana também Nós também aqui escuta DJ Wagner também Vamos dar um abraço aí pro Xang aí ó Xang na estrada aí Dá um abraço aí Falar que eu curto os vídeos dele aí Tá de parabéns Tá de parabéns pelos vídeos aí Mas também curte aí DJ Wagner É mais um cenizão projetado É mais um cenizão projetado pra galera Pirar o cabeção fazer os horários Chegar na hora certa que nós não tem preguiça Mas acelera com dois pés Amiga, nós não tem preguiça Nós está curtindo o cenizão do DJ Wagner aí Um abraço Galera dos baú dos caneleiros Do barracão de zica rapaziada aí Um abraço galera dos barrigos de aço também Do pé rachado Um abraço de câmera fria também Galera da câmera fria que tem duas responsabilidades É dois motores, é dois motores pra tomar de conta aí Um abraço também a galera do cimento Galera de Brasília aí também Tem obra aqui ó Tem obra aqui ó Eles estão fazendo um do outro lado e outro pra cima Tá bom hein Galera que faz a abertura faz oitava no Tocantins Pará e Maranhão Vamos galera, um abraço pra vocês aí Galera da Mariana Faixa do Estado de Goiás Galera da Mariana Faixa Galera da Mariana Galera da Mariana Faixa do Estado de Goiás De milho Boxa do Estado de Goiás Veralgo pelo povo do Estado de Goiás Galera do Estado de Goiás Talera da Mariana Faixa do Estado de Goiás Agora par rifletha hoxa Helps Galera da Mariana hơn E aí, tá vindo mais uma, tá vindo mais uma linda e bela canção pra galera curtindo as madrugadas. Segura o DJ, detando mais uma pra galera pirar o cabeção. É mais ou menos assim, meus prontos. E aí, mais uma linda e bela voz da música internacional. Mais uma, mais uma que tá qualificada no CD Limpo Max, tem isso? Essa é mais uma que o DJ reservou pra galera curtindo. A posta agora abriu, hein? É um CD manipulado, dance pra galera que bota pressão aí. Oitava região do Tocantins, lá na parte do Gomes. Tá, o Gomes do Rio Grande do Rio Grande do Sul. 3 e 20. 3 e 20. Galera da quarta parte, Mineira. Segunda parte, São Paulo. Quinta parte, do Paraná. Terceira região do Rio Grande do Sul. É a galera envolvida no mundo da Dance Music. Segura o Tocantins, segura o BR-153. Segura o Tocantins, segura o BR-153. É mais um cervezão que sai esse cervezão assim da hora. Que faz a galera curtir aí na madrugada, entender o som e... Apavorar coisa e vingar. É mais um cervezão que sai pra galera manipular do dance. A galera que vai aí pra França da Rocha e Mariporã. Vou pegar as Fernandias aqui, ó. A direita aqui, ó. Pega a direita aqui e acelera com força, ó. Tá em Franco. Mariporã e lá dá pra pegar a Fernandias. E embora. A galera quiser baixar esse CD de DJ Wagner aí, vai no palco MP3 e lá baixa, galera. Eu senti uma dúvida aí, como é que eu fazia pra baixar. Consegui abaixar pelo palco MP3, ó. Vai lá e dá pra baixar lá. Galera, que curte aí. Galera, daqui a pouco a gente volta aí em Francisco Mourado. Tchau, tchau, András. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.